Souza Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Ah, ah, deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu comecei, vou terminar Então Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, 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 seis Tchau.